Engraçado né pessoal, a gente vai trabalhar uma burocracia, não pode botar mesa, cadeira na praia, né, aí o Antara faz um evento e cerca os dois lados da praia, um absurdo né cara, não deixa os clientes passar pra gente trabalhar que nem no dia de hoje, a gente não pode trabalhar porque eles não estão deixando ninguém passar, basicamente isso. É pessoal, a gente não pode trabalhar, não pode botar mesa, cadeira né, na praia, uma burocracia danada, o pessoal fecha a praia dos dois lados, sem deixar nenhum cliente passar, aí eu digo pra você, em plena pandemia cara, eles estão fazendo um evento gigantesco, onde eu acho que eles são proprietários da praia, porque eles fecham a praia e não deixam ninguém passar, a gente não tem o direito de trabalhar, a gente que tem quiosca e restaurante na praia, a gente não pode trabalhar porque deles. É pessoal, como sempre, a lei só favorece o pessoal do que se diz ser do alto escalão né, a gente não pode botar mesa e cadeira na praia, o Antara faz um evento e fecha a praia dos dois lados, sem deixar, sem deixar cliente nenhum passar, aí a gente trabalhar aqui, é mole, sem, tirando o direito de ir e vir. Aí galera, fecharam as praias, todas as vezes de acesso, agora não estão deixando ninguém entrar na entrada aqui do bairro, entendeu, e o que que acontece, é, a gente não pode trabalhar né, na praia, não pode botar cadeira, não pode botar mesa, e eles fazem o que quiser com o bairro e com a praia.